Então galera, tô fazendo esse vídeo aqui Porque galera anda reclamando Toda vez que eu me posiciono Toda vez que eu dou minha opinião sobre alguma coisa E eu acho que as coisas não são assim, sabe? O canal é meu, eu posto o que eu quiser nele, cara Quem não quiser, pode se inscrever Quem gostou, continua vendo Não quer ver vídeo de opinião Pula esse vídeo e vê o da outra semana Que eu tô visitando um restaurante, tudo bem Mas eu acho que as pessoas Têm que se posicionar sobre as coisas Eu acho que não dá pra ficar isento sobre tudo Mas eu também não acho que Porque eu acho que Tem que fazer uso de um lado Eu não vou ser amigo da pessoa que faz uso do outro lado Eu acho que a gente pode Trabalhar com todos os lados Tem um lado pra cada coisa E as intenções são boas Só que um lado serve pra uma coisa e o outro lado serve pra outra Agora não é porque tu usa o outro lado De repente não dá tão certo Não tem o mesmo efeito, não funciona do mesmo jeito Que eu vou deixar de ser teu amigo Deixar de compartilhar as coisas contigo Deixar de te respeitar Enquanto tua intenção é boa Mesmo que o teu lado não seja o ideal Pra aquela situação Eu não acho que a gente tem que brigar por causa disso Eu não acho que a comida que tu faz Passou a ser ruim Porque tu tá do outro lado Será que isso faz sentido? Será que a gente não pode se unir? Mesmo com opiniões diferentes De como as coisas podem acontecer A gente pode ser amigos E pensar que tá todo mundo bem intencionado Às vezes eu também fico quitado Quando as pessoas se posicionam de um jeito meio egoísta Porque eu acho que o maior problema Não é se tu faz uso de um lado Eu faço uso de outro lado Se a gente tem visões diferentes de como as coisas devem funcionar Eu acho que esse que é o maior problema Se o que eu faço te causa algum problema E isso é uma coisa que me deixa Pê na vida É isso As pessoas que, mesmo bem intencionadas Se posicionam de um jeito E fazem um mau uso do seu lado E o que eu tô falando, gente Tudo isso É a questão da esponja A esponja do lado verde Não é pra usar no teflon Não é pra fazer uso do lado verde No plástico O plástico que tu passar uma vez Vai ficar todo arranhado Tu vai botar aí aquele molho vermelho Vai colar Não vai sair nunca mais Aqui comprou o teflon E passou o lado verde No outro dia não serve mais o teflon Pra colar tudo Não faz isso Faça um bom uso do lado Respeite Se tu vai limpar a tua louça Vai ficar limpa No outro dia quem for usar Vai ter um trabalho pior Porque vai estar colando mais No caso do porgaria do lado verde E não vem dar desculpa Que tu comprou aquela esponja roxa Que os dois lados são roxos Dá pra ver que o lado roxo Do lado abrasivo é diferente Então, meu Lava duas vezes Com o lado amarelo Que vai ficar limpo A primeira tu tira o grosso A segunda tu tira a gordura E vai ficar limpo E se tá colado Tá encrustado Bota um pouquinho de detergente Deixe de molho No outro dia tu lava Mas não usa o lado verde Vou te respeitar Sempre que tu for favorado Do lado verde Pra usar o lado verde Nas coisas certas Mesmo que tu esteja bem impressionado Se tu usa o lado verde Eu prefiro o lado verde Usa Mas não foge pros outros Não sacaneie os outros E o meu recado é esse Enquanto esse canal for meu Enquanto alguém vier aqui Derrubar ele Me der um golpe de estado Esse canal é meu E eu falo o que eu quiser nele Tá bom? Não gostou Tem um botãozinho de se inscrever Clica ali e se inscreve Tá bom? E pra quem não se importa Quando eu falo dos meus lados As coisas que eu faço Siga curtindo aí E tá difícil de botar vídeo Porque eu tô trabalhando muito E eu não faço só isso da vida Compartilha o vídeo Com seus amigos Se inscreve no canal E até o próximo vídeo